Música Pode ser que o que ela disse seja mentira Ninguém pode me provar que não Mas ela andava atrás de mim de noite e de dia E quando eu quis fugiu sem explicação E eu acendo um cigarro, penso nela e não consigo dormir Apago a luz da palma, ligo o rádio e tento te esquecer Oi, 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 oi Música Ela disse que ia embora e voltava um dia Uma história que me magoou Mas como amor, a ilusão faz parte da vida Não precisa explicação Então acendo um cigarro, penso nela e não consigo dormir Apago a luz da sala, ligo o rádio e tento te esquecer Ai, 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 ai Então acendo um cigarro, penso nela e não consigo dormir Apago a luz da sala, limpo o rádio e tento te esquecer Oh, 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 oh Ela disse que ia embora E voltava um dia, é uma história que me magoou Oh, oh, oh Mas como amor, a ilusão faz parte da vida Não precisa explicação E eu acendo um cigarro, penso nela e não consigo dormir Apago a luz da sala, limpo o rádio e tento te esquecer Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah